Gente, eu preciso mostrar pra vocês como que é a situação aqui, atrás das câmeras. Primeiro que a gente tem a luz natural, como vocês podem ver. Nós temos também esse monte de lâmpadas que o meu marido fez pra mim. E esse pedestal que o meu pai fez pra mim também, há muito tempo atrás, bem no início do canal também. Olha só, ó o tipo... Pronto, agora começa o vídeo. 3, 2, 1, gravando. Agora vai. E aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Gente, crise de ansiedade. Uma coisa que você precisa entender é que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Você já sentiu medo de poder parar de respirar porque o seu peito estava apertado e porque você estava sentindo falta de ar? Você se sente constantemente nervoso e com medo de perder o controle e acabar surtando? Ou você roia as unhas até elas acabarem? Você luta todos os dias com pensamentos ansiosos que parecem que não acabam mais? Você perde noite de sono pensando no dia de amanhã e nos problemas que acontecem? Você se sente meio desconfortável em lugares fechados? Você já sentiu seu coração bater tão forte, tão rápido, que você achou que ia ter um ataque cardíaco, mas na verdade não era nada? Você já teve um aperto no peito, formigamento pelo corpo, palpitações no coração? Preocupações obsessivas e pensamentos indesejados? E falta de concentração no que acontece ao seu redor? Você passa por alguma das situações que eu falei? Essas e outras sensações desconfortáveis acontecem porque você sofre de ansiedade. Tem pessoas que acham que isso não é uma coisa séria, que é coisa da cabeça da pessoa e não sei o quê. Gente, isso é sério, porque se uma ansiedade não tratada pode se tornar uma depressão, pode se tornar um problema mais grave e aí o negócio fica difícil. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de ansiedade e de medo. Por isso que eu estou aqui pra te dar um monte de dicas pra te ajudar a evitar esses momentos de ansiedade. Primeira dica, escreva seus sentimentos. Quando você está prestes a explodir o que você sente que você não está bem, escolha um caderno pra fazer isso e você coloca a data e escreva tudo o que você está sentindo. Escreva o que você sente sobre os seus medos e também o porquê a ansiedade surgiu. Escrever vai te ajudar a focar nos seus pensamentos e reler aquilo tudo pode te ajudar a controlar a ansiedade. Segunda dica, reduz o tempo de internet. Geralmente pessoas ansiosas passam muito tempo na internet, checando redes sociais e fazendo um milhão de coisas que não valem a pena. Já foi comprovado cientificamente que pessoas que passam muito tempo no celular são mais suscetíveis a ter falta de concentração e ansiedade. Terceira dica, faça uma terapia musical com a sua playlist. Quando você sente que não está bem, que o negócio vai ficar complicado, você coloca o fone de ouvido, corre pro seu quarto, deita na sua cama e fique lá ouvindo músicas calmas, músicas de Deus e músicas que acalentam o seu coração, músicas de louvor. Enquanto você ouve a música, foque nas palavras, no som, cante junto, isso vai te ajudar muito. Quarta dica, vá para um lugar retirado. Pense em algum lugar que você se sinta em paz e relaxado. Se todas as vezes que você estiver mal, você puder ir nesse lugar, é melhor ainda. Mas se você estiver tendo um surto e você está longe desse local, você para, reflita, pense e comece a lembrar daquele local e isso com certeza vai te ajudar. Uma outra dica, consiga a ajuda de um amigo. Se você estiver entrando no mundo de ansiedade e não consegue sair dele, ligue para alguém da sua família, algum amigo de confiança, orem juntos, programem alguma coisa para fazer juntos. Uma outra dica muito importante, abandone as bebidas estimulantes. Queridos, não é só bebida alcoólica que é estimulante. Café, refrigerantes e chá mate também são estimulantes, tanto pelo excesso de açúcar quanto pela cafeína. E também reduz a ingestão de carne, porque a carne, ela demora muito para ser digerida e todas as forças do corpo se concentram no estômago para poder digerir aquele alimento que demora tanto. Então isso acaba te deixando cansado e ansioso. Uma outra dica que as pessoas não fazem mais por causa desse mundo corrido e louco que a gente vive é dormir adequadamente. Querido, às vezes você é ansioso, você é explosivo, você é nervoso, porque simplesmente você não dorme. Ou você dorme demais, daí... equilíbrio, né? Mas todo ser humano precisa em média de 8 horas de sono profundo por dia nos horários certos. E outra dica, nada de ficar checando o celular antes de dormir. Porque isso ativa todo o seu sistema nervoso e quando você deita você não consegue pegar no sono rápido ou você dorme, mas o seu cérebro continua ali trabalhando. Gente, não. Tempo de dormir é pra dormir, tempo de almoçar, jantar é pra fazer isso. E tempo de ficar no celular é tempo de ficar no celular. Não use o seu celular em todo o seu dia, em todos os momentos, porque isso vai fazer você pirar. Infelizmente a gente tá vivendo uma geração de pessoas ansiosas, estressadas e um dos motivos grandiosos por isso é por causa do celular. Uma outra dica, faça exercícios físicos, meu irmão. Saia do sofá. Socorro. Isso reduz intensamente a ansiedade, baixa a adrenalina e os níveis de cortisol. Libera endorfina, serotonina e ainda controla o peso. Aêêêê. Outra dica, tenha atividade de lazer. Pratique esportes, cultive algum passatempo, saia com os amigos, viaje, faça alguma coisa. Outra dica, foque no presente. Nada de sofrer por antecipação. Ficar viajando mentalmente por um futuro que ainda é indefinido e acabar perdendo a resolução dos problemas que você vive no presente. Exercite viver o presente. Meu irmão, agora uma dica minha. Todos os dias eu faço uma lista das coisas que eu tenho pra fazer. Eu pego um papel e eu escrevo tópicos de tudo que eu preciso fazer naquele dia. Conforme eu vou fazendo, eu vou riscando. Porque se eu colocar tudo aqui na minha cabeça, na minha cachola e achar que eu vou lembrar, eu não vou lembrar, eu vou acabar pirando. E vai chegar no final do dia e eu vou pensar, ah, esqueci de fazer isso, fazer aquilo e eu vou ficar ansiosa demais. E isso é muito bom, você faz uma lista e aí você vai fazendo X naquilo que você já fez. Isso faz você organizar o seu dia. Ó, maravilhoso. E a última dica, procure um terapeuta. Se você tiver ataque severo de ansiedade por tempo prolongado, visite algum psicólogo pra poder fazer terapia. Você pode estar sofrendo de algum transtorno de ansiedade ou estar suscetível a ter algum transtorno emocional um pouco mais grave. Não fique tão preocupado porque com atitude simples e orientação profissional você pode sim se libertar disso. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto o que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, nem quanto ao vestir. Observem as aves do céu, elas não semeiem, nem colhem, nem armazenem celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Que o Senhor te abençoe muito, que você tenha uma semana repleta de bênçãos. Não saia daqui sem se inscrever no canal, sem dar um likezão aqui nesse vídeo e ative o sininho também, pra sempre ficar por dentro de todas as notificações, tá bom? Beijão e tchau! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto